Let's go, let's go, 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 let's go, let's go Go, 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 let's go Go, 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 let's go Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Dizia ser seu primo, mas era seu namorado A coisa mais linda é amar e ser amado Mas não tem graça nenhuma quando o cara é enganado Demorei te conquistar, agora tem que te perder Somente por um cara que não quer reconhecer Veio me dizendo coisas que não dão pra entender Porque fizeste isso eu só queria amar você O amor é lindo e traz felicidade Mas o que estraga é a tal da falsidade Namorei muitas gatinhas mas só penso em você Só você que faz gostoso e me faz enlouquecer Até hoje meus amigos torno a falar Deixa ela de lado e bote outra em seu lugar Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Dizia ser seu primo, mas era seu namorado Olha meu amor, eu vim para conferir Queria ter certeza se você gosta de mim Se tiver certeza me responda por favor Eu já não consigo viver sem o seu amor Veja meu amor, você tem que entender Que eu durmo e acordo só pensando em você Esta noite eu tive um sonho, parecia um pesadelo Acordei beijando a cama e abraçando o travesseiro As minhas palavras são sinceras, pode crer Te amava de verdade e não queria te perder Começando nos cabelos, que coisa mais linda Lábios gold e rosa, eu não encontrei ainda Eu te conheci quando era uma menina Hoje é uma mulher e o seu corpo me fascina Pichote, JL, fizeram a canção Somos da força do rap, abalando os corações Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez, deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Dizia ser seu primo, mas era seu namorado Let's go! Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez, deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Ela dizia ser seu primo, mas era seu namorador Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei envergonhada Ela dizia ser seu primo, mas era seu namorador Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei envergonhada Ela dizia ser seu primo, mas era seu namorador Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei envergonhada